Sabe? E o homem não, porque o homem ao longo da vida ele é meio que, não é que ele é desestimulado, mas ninguém nunca fala pra ele que ele pode usar o que ele tem a favor dele. Sabe? Não é ensinado, talvez. Ele não é ensinado, porque, ah, o homem não pode fazer isso, porque quem faz isso é a mulher. É o que eu vejo acontecendo, sabe? Que coisa, tipo, é, também fiquei curiosa. Não, porque, por exemplo, vai, eu falei num outro podcast que deu uma polêmica zona. Ah, então pode, tudo foi polêmica que você trouxe nos outros, pode trazer aqui, viu? A gente vai ver se dá bom ou não. A mulher, ela sabe, falando de emprego, vai, a mulher, ela sabe que se ela se portar de uma maneira, e não é uma maneira pejorativa, é uma maneira atraente, que o cara vai olhar pra ela e vai falar assim, pô, essa mulher, ela tem potencial, eu admiro ela, mas se ela quisesse alguma coisa, eu teria, mas não porque ela é só esteticamente bonita, mas é porque é uma mulher foda, sabe? A mulher, ela sabe que se ela tiver esse posicionamento dentro de alguma empresa, ela vai conseguir crescer. Sabe? O homem, ele já não tem tanto essa mentalidade. Só que, qual que é o erro que eu vejo das mulheres acontecendo? É que, às vezes, a gente, as mulheres se sentem tão culpadas, sabe? No sentido de que ah, eu não posso usar o que eu tenho ao meu favor porque senão vai parecer que eu sou tal coisa, senão vai parecer que eu sou tal coisa, e acaba se retraindo, sabe? Dá um exemplo aí, Kati. Tipo assim, se ela, vou chutar aqui, você fala se é isso ou não. Então, sei lá, de repente, além da forma de se vestir, de repente, a forma de andar dentro da empresa, a forma dela se colocar, seria isso? Sim, exatamente. O que vai chamar mais atenção e mostrar que ela é uma mulher foda, por exemplo, sei lá, no meio corporativo, não sei. Maquiagem, às vezes? É maquiagem. Roupa mais curta, roupa menos curta? É maquiagem, é a forma que você se veste, é a forma que você se anda, é a forma que você se porta perante as pessoas, sabe? Então, às vezes, nós mulheres temos a tendência de não enxergar as coisas que a gente tem a nosso favor. Então, você não precisa ser, sei lá, grosseira dentro de uma empresa pra poder se posicionar. Você não precisa ter uma energia muito masculina pra poder se posicionar. Você pode muito bem se posicionar através da tua energia feminina, sabe? E é isso que eu vejo tanto os homens quanto as mulheres pecando. Os homens indo muito pra energia feminina, as mulheres indo muito pra energia masculina e não usando o que eles têm a favor deles. Então, dentro de uma empresa, uma mulher que ela se porta de maneira... que ela anda direito, que ela tem uma postura direito, que ela fala o que ela pensa, mas não querendo xingar a outra pessoa, sabe? Mas mostrando o lado delicado da mulher, às vezes consegue muito mais do que uma mulher que já chega lá e quer tentar se impor, quer tentar ser agressiva, desse jeito. Obrigado. 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 Obrigado.